E aí galera, eu sou a Letícia Pazero aqui da Caras e ontem a internet foi à loucura com uma declaração feita pela Anitta. Assiste o vídeo aqui pra saber do que eu tô falando, tá? Bom, a Anitta sempre foi polêmica e não tem papas na língua e nem perde tempo pra desmentir os boatos que saem sobre ela na mídia, né? Dessa vez não foi nadinha diferente. A internet começou com um burburinho depois que a Anitta contou alguns detalhes íntimos da relação com o Pedro Scooby. A estreia da nova temporada de Anitta entrou no grupo, deu o que falar e além de contar com a presença de gente como David Brasil, Monique Alfradique, Jéssica Kayane, El Tia e Nicole Bals, o lançamento também deu o que falar por causa de uma declaração que a Anitta fez pra um amigo. A cantora foi questionada pelo David Brasil sobre a vida íntima dela e do namorado Pedro Scooby, sobre como o casal é entre quatro paredes e ela não fugiu não, viu? Anitta deu detalhes e disse que depende de como tudo rola, mas o que chocou mesmo a audiência foi que ela deu a entender que poderia ter mais gente na relação. Pois é, acho que por essa vocês não esperavam, né? Ela foi perguntada, tipo, ué, mas tem mais gente? E a cantora abriu o jogo, às vezes tem. É, galera, é semente aberta, entendeu? Por que não? E quem assistia que ficou impactado, viu? Mas não foram só eles, os convidados também ficaram chocados com a informação, mas a morena descontraiu o clima dizendo assim, ó. Como é o nome do programa? Não é a Anitta entrou no grupo? Então vocês acham que eu não vou deixar entrar gente no grupo? Polêmica, meu! Adorei. A declaração mexeu com a internet e a Anitta foi muito criticada, né? Mas rebateu tudo em seu perfil oficial do Instagram. Ela ficou bem chateada por ter feito um programa legal e só repercutirem e comentarem sobre as declarações que ela deu em uma parte que nem era apresentada por ela. Isso porque ela falou sobre tudo isso durante a exibição do programa do YouTube, que é uma parte mais pra mostrar os bastidores e ter um ar mais descontraído. Ela se manifestou dizendo assim, Pros fiscais da puritanização online, um, essa parte foi apenas na versão YouTube do programa, ou seja, rede social, ou seja, pra maiores de 18 anos. Bom, ela também disse que muita gente tem esse estilo de relação, mas prefere não falar e que quem não quisesse escutar era só assistir outro tipo de conteúdo. E parece que ela tava bem chateada mesmo, viu? Já que disse a Luísa Mel, que a Luísa Mel era convidada da semana que vem e que iria ensinar muitas coisas pras pessoas no momento em que estamos vivendo. E ainda questionou se isso teria mais repercussão do que a declaração que ela deu em uma grande brincadeira. E, né, o povo quer repercutir um núcleo da internet, que eu não sei nem do que que se tratava, que eu fui lá dois minutos pra conversar, e aí é disso que o povo fala. Tudo bem, semana que vem já tava pautado da Luísa Mel ir pra falar sobre meio ambiente. Inclusive, isso é outra coisa que eu falo sobre meio ambiente toda santa semana aqui no Instagram. Aí eu vou falar de coisa de vegano, fica o povo me zoando. Aí eu vou falar de coisa da Amazônia, desmatamento, fica o povo falando que eu tô enchendo o saco. Aí agora, que dá uma merda dessas aí, dá merda lá na Amazônia e reflete aqui em São Paulo, aí vem falar que eu só falo de gemido. Ah, meu amor, eu tenho 750 mil estilos diferentes de conteúdo. Você assiste o que você tiver afim de assistir. E não quer me assistir? Tem não sei quantos bilhões, trilhões de usuários no Instagram, no YouTube e no inferno que o pariu que seja. E falando em repercussão, Anitta disse que fala do meio ambiente toda semana em seu Instagram e que o povo sempre diz que ela tá sendo chata. Anitta também diz que ela tem muitos conteúdos diferentes e que se os seus seguidores não estivessem satisfeitos, que seguissem outros bilhões de usuários da plataforma. Meio tenso, né, galera? Bom, lembrando que a Morena se envolveu em uma outra polêmica nos bastidores do Criança Esperança que rolou nessa semana. Um vídeo da Suzana Vieira tentando entrar no camarim da cantora viralizou porque a atriz pedia pela atenção de Anitta e fazia um pequeno desabafo. Vamos dar uma olhadinha? Dá pra vocês me atenderem? Anitta? É Suzana Vieira. Será que ela pode dizer um oi pra mim ou não? É assim, gente, uma dificuldade. Os atores são mais assim a vontade, sabe? A gente fala com todo mundo. Mas parece que era apenas uma parte de um vídeo e Anitta foi mais uma vez em sua rede social mostrar o seu lado da história, né? Ela falou o seguinte, Vocês estão criando caso na internet, eu tô sem paciência e sem tempo. Vou me aposentar da internet e nunca mais eu volto. Nem brinca, Anitta, não sai daí não. E ela até contou que já estava preparada pra repercussão negativa e já tinha até tomado umas providências. Ela falou o seguinte, Até pedi pra minha assessora pegar o vídeo inteiro. Eles postaram só o início. Essa era a piada, ela tentando entrar. E ela entrou porque somos amigas. Temos o telefone uma da outra. Não acredito que estão criando caso por isso. Bando de gente doida. Bom, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. O que vocês acharam dessa declaração da cantora? Conta aqui pra gente nos comentários. Se você gostou do vídeo, também não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Tá bom? Até a próxima. Você já conhece o EsporteBus? A sua nova fonte com as notícias mais quentes do universo esportivo e novidades dos seus atletas preferidos. Acesse esportebus.uol.com.br e siga a arroba EsporteBusBR no Instagram e no Twitter. Vem fazer parte desse time. Vem fazer parte desse time.